O assalto ocorreu a um vigilante desta escola, localizado na rua Raimundo Cantuária com a rua Daniela, bairro Lagoinha, zona leste de Porto Velho. Dois bandidos chegaram aqui na escola em um veículo de cor branca. Um dos suspeitos desceu do carro e de arma em punho anunciou o assalto. A vítima foi ameaçada e teve a arma e o colete balístico subtraído pelo suspeito. Após o crime, os criminosos fugiram sem deixar rastros. O vigilante não soube precisar o modelo do carro, afirmando ser um palio ou um gol. A polícia civil irá investigar o caso. As imagens são de Osinaldo Alencar e João Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques.